Já se perguntou como os carros elétricos vão de A para B? Seria o mesmo princípio de um carro a combustão, mas com uma bateria gigante? Ou há algum truque totalmente mais sutil em andamento? Seja muito bem-vindo, você está no Portal dos Mistérios. E hoje nós perguntamos como exatamente funcionam os motores elétricos. Surpreendentemente, o princípio operacional por trás da maioria dos veículos elétricos modernos antecede o motor de combustão interna em várias décadas. Em 1834, um professor chamado Sibrand Strattin, de Groningen, Olamba, construiu seu próprio veículo elétrico. O problema é que sua bateria não era recarregável. O motor de combustão interna funciona com base no princípio de que o combustível e o ar são comprimidos e inflamados e causam uma pequena explosão. Essa é a parte de combustão. Essa força explosiva empurra o pistão, que cria o movimento linear em conjunto com a equipe de colegas pistões, transformando-se em movimento rotativo por meio de um virabrequim mecânico. E isso gira suas rodas ao longo da estrada. Convertendo isso, o princípio fundamental que impulsiona os carros elétricos é o magnetismo. Todo mundo sabe como polos opostos de um imã se atraem e como polos iguais se repelem. Então, vamos imaginar um experimento usando dois imãs, um fixo, o outro montado em um eixo giratório próximo. Se os dois polos mais próximos um do outro, em ambos os imãs, tiverem a mesma polaridade, digamos N para o norte, o imã no eixo será apelidado porque está preso a um eixo. O eixo irá girar, isto é, até que o polo sul no imã do eixo esteja alinhado com o polo norte no imã fixo. Após isso, o eixo ficará novamente parado. Em nosso experimento imaginário, fizemos o eixo girar meia rotação. Tudo muito bem, mas isso não nos levará muito longe no trajeto matinal. É aí que o eletromagnetismo entra na conversa. Um imã fixo ou permanente, como aquele que você tem na geladeira de casa. Esses polos magnéticos são rígidos e nunca mudam. Norte é sempre norte, sul é sempre sul. Porém, em um eletroímã, que é essencialmente um núcleo de metal enrolado em fio elétrico, essa polaridade magnética pode ser invertida. Imagine que um de nossos imãs experimentais é agora um eletroímã. Se o polo sul virar rapidamente para o norte, o imã fixo mais uma vez repelirá o imã em movimento, girando o nosso eixo mais meio giro para completar um giro. Estamos chegando lá aos poucos. Para uma ilustração básica de como essa inversão de polaridade funciona, imagine um circuito muito simples envolvendo uma bateria de uma lâmpada. Os eletrodos fluem em uma direção da bateria, através dos fios até a lâmpada, e de volta para a bateria. Se virarmos 180 graus e substituir a posição da lâmpada no circuito, esses elétrons ainda fluirão ao redor do circuito, apenas na direção oposta. De qualquer maneira, a lâmpada acende o eletroímã, como as lâmpadas funcionam em qualquer direção em que os elétrons estão fluindo. Mas de maneira brilhante, a polaridade do eletroímã é invertida com o fluxo de elétrons. Então, para manter nossos imãs no modo de repelir permanente, só precisamos inverter a polaridade do imã. Como fazemos isso? Uma maneira seria continuar tirando a bateria e girando-a, mas isso é muito trabalho para o mecânico do seu carro. Portanto, o verdadeiro truque para fazer nossos imãs girarem, que é essencialmente como os motores elétricos funcionam, é através do chamado inversor. O módulo inversor em um carro elétrico extrai corrente direta da bateria do carro e através de uma combinação inteligente de interruptores rápidos, circuitos lisos e capacitores invertem o fluxo de elétrons quase 60 vezes por segundo. Motores elétricos domésticos, como o que você tem no seu secador de cabelo, não requer um inversor. Por quê? Porque a corrente que vem da sua tomada já oscila para frente e para trás. É por isso que é chamado de corrente alternada. As baterias de qualquer tipo só podem produzir corrente contínua. Portanto, imãs giratórios movidos por corrente alternada que passam por bobinas de fio são essencialmente o que impulsiona carros elétricos. Os powertrains elétricos têm uma série de vantagens sobre o motor de combustão interna. Para começar, o movimento produzido pelo motor já é de natureza rotativa. Os pistões sujos no motor de combustão exigem um virabrequim complicado e quebrável apenas para transformar seu movimento linear em movimento rotativo. Logo, os EVs tenham menos probabilidade de falhar. Todos requerem manutenção cara e demorada. Aqui está outra coisa inteligente sobre esse inversor. Ao ajustar a frequência e a amplitude de sua corrente alternada recém-criada, a velocidade e o torque do veículo podem ser calibrados com precisão pelo motorista. Não existe um controle tão fino embutido em um motor de combustão interna explosivamente quente. É por isso que adições caras e propensas a acidentes como caixas de câmbio são uma complicação. Outro detalhe bacana sobre o trem de força de qualquer carro elétrico é quando o imã montado no eixo ou linguagem de engenharia de hotering é girado para gerar eletricidade. Esta inversão recarrega muito facilmente a bateria do carro. Como a linha pode ser virada, você pergunta, com qualquer fonte pesada de energia cinética, como um automóvel freando, o que é útil. Isto é, para ficar claro, uma visão geral muito simplificada dos processos. Existem diferentes tipos de motor elétrico e refinamentos para o design, surgindo o tempo todo. Exemplo disso é uma determinada empresa de automóveis californiana nomeada em homenagem ao gênio do século XIX, que descobriu a magia da corrente alternada sozinho, Nikola Tesla. O que você acha? Seu próximo veículo será um carro elétrico? Deixe nos comentários. E não se esqueça de se inscrever para mais conteúdo tecnológico eletrizante. O Portal dos Mistérios vai ficando por aqui. Até a próxima!